Olá Sementes Estelares, bem-vindos à comunidade, um somos nós. Eu te convido agora, para deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho de notificações, para não perder nenhum vídeo incrível dos nossos informantes. Combinado? Agora entrem na nave estelar, apertem os cintos e bora pra aventura! Estou com o JP. É segunda-feira, 6 de novembro, e ele teve uma visita envolvendo alguns extraterrestres nórdicos. Então seja bem-vindo JP, à Exopolítica Hoje. Como você está doutor, eu realmente aprecio esse momento que estamos vivendo, e esse momento que estamos conversando, e trazendo essas lindas informações, para todos vocês. Você está ouvindo as traduções Exopolítica Hoje, com o Dr. Michael Sala, sua fonte para a verdade sem censura, sobre a agenda global e política extraterrestre humana. Clique no botão curtir, e se inscreva neste canal. E agora aqui está, o Dr. Michael Sala. Quando essa visita aconteceu? Isso aconteceu há dois dias. Então estamos conversando no sábado, 4 de novembro. Certo, então você pode descrever o que aconteceu? E onde você estava? Eu estava dirigindo meu carro, e eu vi uma luz seguindo a parte de trás do carro, e eu pensei, cara, o que é isso? Que diabos é isso? Então eu parei. Já estava escuro, era noite, era perto de 9 horas. Eu parei e pensei novamente, o que diabos é isso? Então olhei para cima, e vi uma linda nave. Era como a nave que vi em Orlando, que eu tenho uma foto linda dela. Daquele que tinha escotilha, porém essa foi a noite, era uma nave, linda. Um dos meus amigos na verdade, tem um vídeo dela, então ainda estamos brigando para conseguir aquele vídeo para vocês verem, e ver se aquele vídeo poderia ser divulgado ao público, para que possam ver a nave. Mas ela estava mais longe, é interessante que conseguimos um vídeo. A nave pousou na área da mata, então estacionei meu carro, e comecei a caminhar em direção à mata para ver. Eu senti uma vibração boa, por isso caminhei até a floresta, foi semelhante à mesma sensação que tenho, quando visito os arcos. Sabe, quando eu fui e toquei a nave lá no Brasil, eu senti essa vibração, foi a mesma sensação. Então comecei a caminhar pela mata, e vejo ao longe, eu vejo aquela linda nave, que estava brilhando, com uma cor branca azulada, branco azul azulado, branco de cor brilhante. E então diminuiu, realmente diminuiu para uma cor florescente azul marinho, e pousou. Estava zumbindo, então eu pensei, você me ouviu? Eu não ouvi nenhuma resposta, então continuei andando em direção à nave. Eu vi um nórdico, ali parado, e ele levanta as mãos, ele fez assim, como se ele colocasse toda a palma da mão inteira assim, e ele fez isso comigo. E eu ouvi a voz dele, e ele me disse, eu estou em paz. Você pode se apresentar. Então, apenas para as pessoas que estão te ouvindo, e não estão te vendo, quero dizer, você apenas levantou a palma da mão para cima, o nórdico apenas levantou a palma da mão para cima, e com os dedos todos juntos, ele disse, eu estou em paz, apenas apontando para você em um sinal de paz. Sim, estou em paz, você pode se apresentar. Eu não ouvi sua voz literalmente, eu apenas ouvi isso em minha mente, então tenho certeza, tenho certeza de que eles têm a tecnologia de telepatia, eles são mais espirituais, mais esclarecidos, mais tecnológicos do que nós. Ele usava um uniforme, era um uniforme militar, não era um uniforme que eu tenha visto antes, porém ele estava vestido elegantemente, sem meia calça, era mais uma calça larga, semelhantes aos indianos, na Índia de antigamente. Tudo bem, então eram calças, bem largas? Sim, tipo Aladdin, mas era tudo de uma cor só, e sim, parecendo Aladdin. Eu disse isso em minha mente, e ele continuou me dizendo, ó, estou em paz, ande em frente. Então, eu continuei seguindo em frente, e olhei para ele diretamente, olhei em seus olhos, e ele tinha um lindo olhar curador, lindo. Quando você olhe nos olhos dele, é como se todo o seu corpo estivesse entorpecido, e você não está hipnotizado, porém é como se seus olhos, se fixassem nos olhos dele, e ele dissesse para andar em frente, e desta forma, continuei andando em direção a ele, e então uma plataforma desceu da nave, era do tamanho de meio ônibus escolar, mais a altura de um ônibus escolar. Como era a altura do ônibus escolar, em termos de pés? Estamos falando, então de 20 pés de diâmetro, e cerca de 14 pés de altura, certo? Sim, por aí. Porém 30 pés de largura. Redondo, como se você medisse de cada ângulo, seriam cerca de 30 pés, era típico de um disco voador, mas era mais suave até as pontas, mas era um tipo de disco voador. Ele me disse para entrar na nave. A plataforma desce, ele anda em cima, eu também segui andando em cima. Uma vez que você anda nesta plataforma, seus pés parecem imãs, então eles se fixam na plataforma, como se você não fosse cair, ele sobe e trava. Então, ele disse sente-se. Eu olhei em volta, e eu vi uma cadeira, é como se fosse feita direta na nave, mas você pode ver claramente, que se parecia com uma cadeira. Assim, ele me disse para sentar. Eu me sentei e fiz uma pergunta a ele, eu disse, ei. Eu sei que vocês foram para os arcos, o que está acontecendo nos arcos? Eu tive vontade de dizer isso para ele, mas eu disse fisicamente, não disse para minha mente. E ele me disse que o arco, estava se movendo para o centro do Atlântico, para se posicionar mais perto de um lugar, onde não fosse a dourada, mas um lugar onde costumava ser. Então, pensei, cara, isso é loucura. Então, existe uma possibilidade, que os militares revisitarão os arcos novamente? Sim, a possibilidade é pequena, mas estamos assumindo o controle de todos os arcos, e agora eles estão no comando do arco pacífico, pouco a pouco eles estão tomando conta dos arcos nórdicos, e estão se movendo mais para o centro do pacífico, e mais para o centro para o Atlântico, e esses arcos estão vibrando. Ele estava me dizendo que os arcos estão vibrando, não sei o que isso significa, e então ele me disse, que precisa de mim, e que ele ia entrar em contato com outra pessoa, com outra missão. Eu disse como você me encontrou? Como você sabia que eu estava na área? Ele disse, é como se sentíssemos que conhecemos sua vibração, nós sabemos onde você está o tempo todo. Então, algumas pessoas têm uma certa vibração, que os ETs podem captar, e é por isso que às vezes, eles são seguidos por toda a vida, com esses lixos extras em particular, porque eles modificam sua vibração, sua vibração é diferente de outras pessoas, é diferente como eles pensam e como fazem as coisas. Então, eu estava sentado lá, e eu estava me sentindo feliz. Estava sentindo a nave, pois uma vez que você se senta nessas naves, você sente que a nave, faz parte de você, e desta forma, você se sente feliz, você se sente saudável. Você sente a nave conectada a você facilmente, e muitos flashes passam pelos seus olhos, como quando você está piscando, você pisca como se você visse nuvens e então você abre os olhos, você pisca, e vê outros mundos como belas paisagens, onde a nave esteve. Eu disse ao nórdico, qual é o seu nome? Ele me disse que seu nome era Giefeis. Eu fiquei tipo, ok legal, nome incrível. Há uma razão pela qual você quer que eu vá nesta nave? Ele me disse, que queria que eu tomasse e bebesse algo que tinha na nave, então ele me deu um lindo copo, parecendo ser de vidro, mas era mais grosso, um copo de vidro grosso, e tinha uma substância azul dentro dele. Ele disse que eu precisava beber aquilo, e eu disse a ele, Ei, isso vai me fazer mal? Me sinto muito em paz aqui. Ele respondeu dizendo, não, isso não vai te fazer mal, isso vai ficar no seu sistema por muito tempo, e vamos monitorar você de volta, com esse líquido dentro de você. Ele se conecta aos seus ossos, e é absorvido pelos seus ossos quando você bebe. Então eu bebi e tinha um gosto parecido com uma mistura, de abacaxi com limão. Não deixou um gosto ruim, mas sim um perfume. Você sabe, quem já borrifou perfume na boca, dá aquela sensação ruim na boca. Sensação que você sente, porém não dói. Tem gosto residual, que não era tão agradável, mas ele disse que era normal ter aquele gosto, e que desaparece em algumas horas. Mas eu tinha aquele gosto na boca, daquele gosto de chocolate amargo, e depois desse gosto de chocolate amargo, eu me senti bem, me senti iluminado, me senti como se eu estivesse obtendo mais informações, e senti uma necessidade. Eu acho que eu já falei pra você, acho que há duas, ou uma semana atrás, eu senti vontade de construir um tipo de tecnologia, que estava construindo antes. É um tipo de tecnologia de cura, e acho que depois da entrevista, vou perguntar a sua opinião sobre isso, não posso falar sobre isso agora. Mas é um tipo de tecnologia de cura, porém é uma versão melhor, que usa cristais, e outras coisas que acho que podemos usar, e que podemos encontrar na Terra. Então vai ser bem interessante. Então, ele me deu aquela bebida, se levantou e chegou perto de mim. Ele abaixou a mão, e me colocou na plataforma, então ele me olhou, e começou a chorar, e eu olhei para ele e pensei em minha mente, eu disse por que você está chorando? Ele disse, é por causa do que a humanidade se tornou, as coisas podem mudar dramaticamente nesta linha do tempo. Foi isso que ele disse para mim. Então há algo acontecendo, com um tempo temporário, algo com linhas do tempo, que estão acontecendo agora, que é realmente agora. Acredito que todo mundo deveria estar agora, neste momento, com um coração positivo, e muito mais amável neste momento. Porque quando há muito ódio, quando há muitas coisas acontecendo ao redor do mundo, é quando os cronogramas ficam confusos, e certas coisas podem voltar, e certas coisas podem se desenvolver, que podem danificar algumas das coisas que estão acontecendo. Gratidão a todos que chegaram até o final de mais um vídeo incrível. Se o conteúdo que trazemos aqui, com tradução por voz, está sendo útil para você, nos ajude deixando seu like, seu comentário, e compartilhando. Dessa forma, o YouTube considera a relevância deste trabalho, e assim pode levar o vídeo para mais pessoas, para mais sementes das estrelas. Até breve. Eu vejo você.